E aí, gaylera do YouTube? Gaylera não, eu já falei, todas as gayleras do YouTube são bem-vindas aqui no nosso canal. Isso aí, vocês todos são muito bem-vindos agora pra falar sobre diferenças de idade do relacionamento. Em todos os relacionamentos, de homem com mulher, de mulher com homem, de piripiqueta com papagaio, não interessa. Tá namorando uma pessoa mais velha e outra mais nova, vamos falar sobre isso. Ah, e por que a gente resolveu gravar esse tema hoje, Maurício? Porque tem duas pessoas que falaram com a gente, dos nossos seguidores, que queriam tema, gente. Isso pra nós é tipo o máximo, né, gente? Muito obrigado vocês dois que deixaram esse comentário pedindo esse mesmo tema, porque vocês fizeram muito carinho no meu coração. Porque a gente fica com inveja daqueles youtubers mais famosinhos, sabe? Fala assim, agora nós vamos falar sobre o tema que foi mais pedido no nosso canal. E a gente não tinha isso. Gente, a gente já pensou em inventar isso, sabe? Só que a gente não acha que é certo. A gente ia inventar, é verdade. Mas por que você contou? Diga que a gente inventava. Não, mas a gente não acha que é certo. Então por isso que eu quero pedir você agora pra curtir o vídeo e deixar aí nos comentários o tema que você quer ouvir da gente. Mas vou falar, pode ser que a gente ainda invente, tá? Mas se a gente inventar também, vocês não vão nem saber. É, e vem aí o conteúdo agora, né? Não, 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 pera aí. Não, 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 pera aí. Não, se você quiser saber se a gente inventou, não inventou esse tema, vai ter que procurar nos comentários em todos os nossos vídeos. Então vai assistindo os vídeos, vai vendo os comentários pra você descobrir se isso é uma invenção ou não nossa. Exatamente. O importante é assistir o canal, se inscrever e curtir. Valeu! Já voltamos. Vamos ao canal? Inverti-los! Eu sou o Matheus Madeira. E eu sou o Mauro Maldonji. Bom, galera, voltamos. Voltamos pra falar dos relacionamentos de pessoas mais velhas com pessoas mais novas. E a primeira coisa que a gente queria falar é justamente sobre aquela paixão que você tem, que você não está atrás de uma pessoa mais velha, e a pessoa mais velha não está atrás de uma pessoa mais nova. Isso acontece espontaneamente. E isso em contraste com aquela pessoa que geralmente só gosta de gente mais velha, ou que tem uma predileção por uma pessoa mais nova, né? E aí aquela atração acontece por causa disso. É, porque o que é que acontece? A gente sabe que pessoas se atraem por pessoas, independente de idade. Então é uma bobeira você ficar pensando em idade. É, aí é aquela coisa da atração espontânea, né? Se você não está pensando em idade. Mas tem gente, né, que, por exemplo, eu tinha uma tendência a sentir mais atração por gente mais nova. E o Matheus tinha uma tendência a sentir mais atração por pessoas mais velhas. É, quando eu era mais jovem, eu sentia atração por pessoas mais velhas. Mas depois que eu fui, isso é uma coisa interessante também de se notar, a questão da atração. A atração é uma coisa muito difícil de você definir e de você entender, né? Porque muitas pessoas falam, ah, eu sou atraído por gordinhos, eu sou atraído por magrinhos. Mas a gente nunca sabe, na verdade, o que é que nos atrai. Porque o que, quando eu era criança, eu me atraía por pessoas mais velhas. Mas eu vejo hoje em dia isso, é como uma questão de eu estar me atraindo pela masculinidade. Então eu não conseguia enxergar essa masculinidade em crianças ou em adolescentes. Porque eu ainda era uma criança ou uma adolescente. Conforme eu fui envelhecendo, eu fui percebendo que o meu foco de atração foi mudando também. Não é só o mais velho. Me fudir. A Jair vai me trocar por um mais novo, gente. Não, e isso aí é outra coisa pra gente discutir aqui. A gente não quer dizer que se você se sente atraído, que você vai trair o seu namorado, o seu marido. É, mas eu vou ficar mais de olho agora. Porque a atração existe. Eu me atraio por outras pessoas, o Maurício também se atrai por outras pessoas, mesmo que a gente não diga isso no outro. Mas eu só me preocupava com os mais velhos. Agora eu vou me preocupar com os novinhos. No nosso caso, não foi muito espontâneo. Você meio que procurava nessa época, né, que você tinha 20 anos e eu tinha 40. Você procurava mais velho. E eu também não fui muito espontâneo. Porque eu também gostava de uma atração já pré-disposição a gostar de mais novos. Claro que hoje em dia eu também abri o meu leque, também hoje em dia eu vou descontar. Eu também hoje em dia gosto de mais velhos também. Mas não quer dizer que eu vá fazer. E não tô descontando, tô falando que é a realidade, né. É meio que assim mesmo. Você pode começar tendo uma disposição, uma pré-disposição a gostar de pessoas de idade diferente, depois se mudando, porque a sexualidade é fluida, né. É. E é isso aí, gente. Vamos parar aqui um pouquinho pra você curtir o vídeo. É, curtir, se inscrever e compartilhar. E é de dia maioríssimo ano de compartilhar! Gente, eu tenho medo. Se eu fosse você, eu seguiria esse canal agora. Agora ela mandou compartilhar. Antes era se inscrever, tá? Que essa porra pode aparecer. E se inscrever no canal também que a Tietchan Maurício matou! Cuidado que isso pode aparecer na beira da sua cama, viu. Toda vez que eu viro pro lado, tá isso aqui na minha cama. Bom, gente, se inscreve, né. Se inscreve. E ó, se você ficar até o finalzinho desse vídeo, a gente separou aqui duas coisas que eu pensei pra falar pro Maurício, uma coisa negativa e uma coisa positiva que a gente acha que pode existir num relacionamento com diferença de idade. Interetárias. Será que é isso? Interraciais tem que ser interetárias. Então, no relacionamento interetário, se não existe, a gente inventou. É, faz sentido. No relacionamento interetário, duas coisas positivas e negativas. A positiva continua fazendo e a negativa, vamos melhorar, né. A gente vai pensar, né. Então, continua até o final pra você não perder essas duas coisas da gente, tá bom? Falando sobre, é, você ter uma atração em cima da masculinidade da pessoa mais velha, isso leva também as pessoas também que podem se atrair pra uma pessoa mais velha por causa da segurança, né, que elas te dão, né. Já tá numa vida num estágio mais avançado, né. E aí a gente começa a pensar, né, nesses casos que tem sugar daddies e sugar babies, né. Que as pessoas, né, realmente elas têm esse pacto, uma concepção errada sobre esse negócio de conceito de sugar daddies que eu tava lendo outro dia, é que você achar que alguém tá levando vantagem em cima de alguém, entendeu. Não é bem por aí de tá levando vantagem em cima de alguém. Ah, mas eu acho que o termo sugar daddies surgiu pra isso mesmo, né. Eu acho que os mais novinhos, assim, que eu já vi procurando, porque esse termo de sugar dad, gente, inclusive apareceu depois que a gente começou, que a gente se casou. Não, a gente nem tinha como ter sugar daddies, nem existia esse negócio de sugar daddies, Mas eu nem sabia se eu tinha alguma coisa, se eu não tinha nada, a gente se conheceu, você não sabia como era a situação financeira dele. Inclusive, uma coisa que eu tinha muito medo de quando a gente começou a namorar era das pessoas pensarem que eu tava me casando com o Maurício pra poder me mudar pro Rio de Janeiro, ou pra poder ter alguma vantagem financeira ou social sobre isso. Tem sempre aquele estereótipo, né, de que a pessoa que mora no interior quer sair do interior, pra ir morar na cidade grande se dá bem. É. Inclusive o Maurício tinha um pouco disso também, que é natural, né, porque, imagina, eu morava numa cidade do interior, a gente se conheceu, ele morava no Rio de Janeiro, a gente sabe que o sonho de muita gente é morar na cidade maravilhosa do Brasil, né. É, mas eu acho que eu tinha um pouco, mas eu não tinha o ponto de me parar ou de falar assim, ah, eu não vou conseguir ter um relacionamento com essa pessoa, ou não sei o que, mas a gente sempre fica com um pouco bem atrás, a gente não conhece, conhece na internet, né. É, que é natural, isso aí é até uma outra coisa, que é natural em relacionamentos com essa diferença de idade, que no caso a gente é 20 anos diferente. É, que a primeira coisa que todo mundo vai pensar é isso, né. É, que é natural, a pessoa mais velha, ela já teve outros relacionamentos, ela já passou por coisas que a pessoa mais jovem não passou, e em contrapartida, o mais jovem ele tá excitado, ele tá apaixonado. traz o pescor, traz o sexo todo dia. ele nunca passou pelos problemas de relacionamentos como o mais velho já passou nesse caso, né, quando é uma diferença muito grande assim de idade, então é natural que o mais velho esteja mais calejado, né. E o mais velho também geralmente, né, já também já passou por uma carreira, já tá mais tempo trabalhando, já, já, é, no meu caso é uma bagunça só, não tem nada disso, mas, na maioria das vezes as pessoas mais velhas, elas se estruturaram, né, tem uma situação financeira geralmente melhor do que a pessoa mais nova, então a pessoa automaticamente acha, ah, tá com ele porque tá querendo se tá bem. Mas, no caso do Sugar Daddy, é uma troca, do Sugar Daddies com as Sugar Babies com o Sugar Babies. É uma troca, realmente existe uma vantagem que um acha que tá levando em cima do outro, né, porque o mais novo acha que tá levando a vantagem de tá ganhando apoio financeiro, né, tá sendo patrocinado financeiramente, e o mais velho acha que tá levando vantagem porque às vezes ele não se sente capaz de conseguir alguém tão jovem, tão bonito, tão no frescor da idade, se não for através do dinheiro. Então, e desfilar por aí pela sociedade, mostrando como ela é bonita, como ela é bonita, como ela é a pessoa que... É, mas eu acho que essa também é uma questão de outra geração, esse medo todo, porque hoje em dia, pô, pelo amor de Deus, dá pra você se sentir atraído por um Sugar Dad desse aqui, né? Ai, meu Deus, agora a gente gosta. Não vai passar nenhum Sugar Dad aí atrás, porque eu faço a edição, não vai passar o Sugar Dad nenhum aí atrás. Vocês estão vendo, né, o Maurício corre todas as partes legais que eu falo. Nossa, eu vetava, alugo no Airbnb, eu olhava a foto assim, que eu tava aqui nos Estados Unidos, o Matheus tava alugando o quarto lá, quando eu olhava, ai, muito gato, tipo do Matheus, não alugava. O pior é que o Maurício... Eu perdi dinheiro, mas não alugava. Não, mas o Maurício cansou de mandar um monte de gente lá pra casa que era o meu tipo. É, pois é, a gente pensa que tá fazendo... E nunca aconteceu nada. Então, assim... Eu gosto de achar que não tenho ciúmes, mas realmente eu não tenho ciúmes. Mas quando eu posso evitar ter ciúmes, eu evito. A gente fala que não tem ciúmes, mas quando dá pra evitar, a gente evita, né? Quando a gente pode evitar, uma evitadinha, uma ajudinha, sabe? Tipo, um bloqueio, sabe? Um tipo, não vou te alugar, ah, porque você tá muito no estereótipo do meu marido. Aí pode. Pode. Não pode, deve. É, gente, mas nem tudo é uma maravilha, né? Num relacionamento com uma diferença grande de idade, a gente vai pegar a nossa diferença de idade como exemplo, que são 20 anos. 19 anos, gente! Toda hora ele fala que é 20. Já tá igual a pessoa que tem 1,80. E aí, pra ser modelo, tem que ter 1,81. aí a pessoa fala que tem 1,82, sabe? 19, 20. Eu tenho 1,80. Mentira, eu tenho 1,79, mas eu falo pra todo mundo que eu tenho 1,80. Eu tenho 1,82. Tá. Deixa eu botar o tênis aqui. Não, mas nada a ver com o marido. Mas é, nem tudo é maravilha. Nem tudo é maravilha. Pua, gente, gente. Tudo é uma maravilha. Mentira! Claro que não. A gente parou já várias vezes pra discutir relacionamento aqui no meio dessa coisa aqui. Gente, a gente já tá gravando muito forte o nosso negócio. A gente já tá gravando isso aqui já há duas horas. Não, é mentira. É mentira. Ele fica falando que eu sou mentiroso. É mentiroso. Ele mente um monte de coisa que eu fico caladinho. Então, vamos lá. Só nem tudo é uma maravilha. Nem tudo é uma maravilha. O que a gente tava falando aqui também é que tem a coisa do sexo, né? O mais novo vem com tipo... E o mais velho já tá um pouquinho mais devagar. Dava mais um tempinho e tal. Dá pra chegar ao meio tempo. Mas sabia que isso nem acho que é uma desvantagem? Eu acho que isso é uma vantagem. Porque assim, o mais novo geralmente é muito precoce. Tipo, vai lá pum, 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 resolveu o problema. E o mais velho, né? Ele já precisa de ter um jantazinho. Sei lá, qualquer coisa. Isso é uma coisa interessante. Que o mais velho ele pode estar mais... O mais jovem chega com essa energia toda sexual e o mais velho ele pode estar mais disposto... Por exemplo, você se relacionar com o cara mais velho ele tem as preliminares, por exemplo. É, e a relação... Vai dar mais atenção pras preliminares, né? O mais jovem ele pode querer ir no papo 1 ali, ó. Principalmente se for a mulher mais velha, né? A mulher mais velha com o garoto mais novo também deve ser muito bom. Ainda tem isso, esse preconceito doido. Porque o mais... O homem mais velho e a mulher mais nova é normal desde a época do meu avô que os homens de 40 se casaram com meninas de 12. É. Agora, se a mulher é mais velha e ela começa a namorar com o cara mais jovem e isso é perceptível, aí já rola um monte de preconceito, gente falando que ela não tem vergonha na cara, rola essas paradas. É, mais ou menos também rola essas paradas, mas também os pais adoram, né? Quando o filho vai lá e come a empregada mais velha, né? Ué. O filho novinho come a empregada, que tem essa coisa toda. Então, aí não tem preconceito nenhum, aí não tem problema nenhum, né? Isso tudo. Agora, se é uma mulher da sociedade, ela chega com um garotão porque ela tá vindo de levar um garotão pra jantar? Ah, é. Mas isso aí tudo o que é que envolve? O machismo. É o machismo que tá dizendo que a mulher mais velha não pode estar com o homem mais novo, que o homem mais velho pode estar com a mulher mais nova e que o filho pode comer a empregada. Mas a filha empregada não pode dar pro filho do patrão. É, agora eu me perdi. A filha da empregada não pode dar pro filho do patrão? Não pode dar pro filho do patrão, porque aí vai ser um relacionamento, vai ser só sexo, não vai estar só tirando a vida. Nossa, uma babaquice, né? O negócio é o seguinte, cara. Mas o Maurício trouxe pra sexualidade. Eu não sei o que essa conversa vai parar, gente. O Maurício trouxe pra sexualidade, mas o que a gente quer dizer é que o jovem, ele pode chegar. A gente fala pode porque tem exceções, como no nosso caso, por exemplo. Eu e o Maurício, a gente se casa muito. Porque eu sou muito caseiro, o Maurício gosta de sair, então a gente meio que se encontra nisso daí. É, nas diferenças tem que ter aquelas coisas que combinam, né? Assim, você pode ser diferente de uma porrada de coisa por causa da diferença de idade. Mas se você não tiver pra mim, a gente tem uma paixão imensa por artes, né? Isso une a gente muito por teatro, por cinema, por qualquer tipo de arte. Então, qualquer rolê que a gente vá fazer, ia ao teatro. É uma coisa que eu gostava de fazer desde os anos 17. A gente não precisa fazer mais nada. Então, assim, o Maurício, ele nunca perdeu o interesse de ir numa boate dançar, então isso nunca me freou. Isso nunca fez que eu deixasse sair. Às vezes eu tenho até mais vontade do que ele, por incrível que pareça, né? Até mais do que eu, exatamente. E às vezes eu que estou empurrando ele, vamos fazer, porque a gente já está mais velho, também a gente quer aproveitar, né? E eu seguro o velhinho em casa também, porque ele também não está podendo ficar dançando esse tanto. Não, porque depois fica reclamando das colunas em casa. Gente, o que é esse negócio de coluna, né? A gente vai da boate, é dor que não acaba mais, gente. Não tem mais jeito. Começa a doer, você pensa assim, quando você é novo, começa a doer, ah, daqui a um mês, dois meses, para. Não para, gente. Gente, eu não virei maçoterapeuta. Não foi por conta do Maurício, não, viu? Porque se fosse por conta dele, eu seria o maçoterapeuta mais formado nessa vida. Ai, tá, ok. Se você é mais velho, case com o maçoterapeuta. Isso, procura o maçoterapeuta. Eu tenho até o mundo pra explicar. Não é uma solução pra quem é mais velho que não vai ficar com alguém mais novo. Acho massa terapeuta. Conclusão disso tudo, eu acho, né? Eu acho que não tem diferença entre relacionamentos de pessoas mais velhas e mais velhas. Claro, o dia a dia é diferente. Não, vai ter, vai ter. Porque se você é jovem, você conhece alguém, se apaixona, você vai descobrir a vida junto com aquela pessoa. Tudo, tudo, tudo. Quando a pessoa é mais jovem, tem um mais novo e uma mais velha, vai ter uma dinâmica da pessoa mais velha te apresentar as coisas todas que ele conhecia. E nesse meio caminho, vocês vão descobrir coisas juntas também. É, tem dinâmicas diferentes pros relacionamentos. Mas o que eu tô querendo dizer é que é amor e amor, gente. Amor é amor. Amor é amor. Amor é amor. Não tem diferença. Igual não tem diferença entre relação entre casal gay, casal hétero, hétero. Heterracial. São pessoas que se amam. Isso a gente tá pensando em pessoas que se amam. Nós estamos falando de sugar dads and sugars babies. Mas você vê que nós que o negócio de sugars dads and sugars babies pode depois começar a se apaixonar mesmo, né? Não, mas se você também quer se relacionar, se você tem um acordo ali com o seu companheiro, tá, você vai ser meu apoio financeiro e eu vou ser o amor da sua vida, tranquilo. Se você é feliz desse jeito... Ah, mas não dá pra fazer acordo de ser o amor da vida. O amor da vida acontece. Ó, mas se você é feliz... Mas se você é feliz com o acordo... É, tá bom. Né? Porque como eu já disse... O que sou eu pra julgar? Não sei como que é a sua vida, né, coleguinha? Pois é. Eu não me sujeitaria a uma situação dessa. Mas se você é feliz assim, a felicidade é o que importa. Não julgais. O que foi isso, gente? Também não sei. Bom, galera, chegou a hora da coisa ruim. Você que ficou até o final, você vai ouvir a gente falar o que é ruim no relacionamento um com o outro de pessoas interetárias e você vai ver a gente brigar também. Então, gente, a gente tem aqui uma notícia boa e uma notícia ruim pra você. Mas tu vai falar ruim primeiro. Maurício já escolheu. Porque aí se eu não gostar já piora a minha. Então, gente, uma coisa negativa que eu acho assim que pode acontecer no relacionamento e que isso já aconteceu no nosso e às vezes ainda acontece, é que a pessoa ela tem que tomar muito cuidado, eu acho, na pessoa mais velha, pra não deixar as experiências negativas da vida dela, usar as experiências negativas que ela teve na vida pra tentar julgar o que é que o mais novo tá fazendo ali no momento. Às vezes você tá numa situação, deixa eu pensar num exemplo. deixa o mais novo se fuder. Não é deixar se fuder, né? Você pode dar conselhos, mas você não pode ter a certeza de que ele passando por aquela mesma experiência vai ter um, vai surtir o mesmo efeito. Mas não é uma boa coisa se a pessoa passou por aquilo, se ferrou. Ela vira e fala, olha, acho que vai acontecer isso. Essa é uma coisa boa, a coisa positiva que eu tenho pra falar é isso, que o mais velho ele te freia às vezes, porque... Então o negativo e o positivo são relacionados. São praticamente a mesma coisa. Ah, boa, eu concordo. que ter o quê? Um equilíbrio. Várias coisas que a gente passou, né, que talvez a gente tenha que tentar passar pra outra pessoa com medos nossos que, na verdade, a outra pessoa mais nova vai ter que viver pra quebrar a cara mesmo. Mas, por exemplo, isso aí é o limite que a pessoa também do mais velho tem que se notar entre o limite de ser pai e ser amante, né? Porque se ele ficar muito voltado pro lado do pai que só proíbe, que só fala não faça isso, que não sei o quê, ele vai ficar chato mas não vai perder o interesse. Então você tem que lembrar que você é amante dessa pessoa e você não é o pai. Embora algumas vezes eu tenha perguntado seu pai, Matheus! Ai, gente! Gente, teve uma vez que a gente estava andando na orla de Ipanema. Gente, não pergunta se a pessoa é pai se você não tem certeza. A gente estava andando na orla de Ipanema em direção à Copacabana. Ah, eu lembro. E aí a gente estava perto da pedra do ar, voador, e aí um coleguinha chegou perto da gente, um garoto, pedindo dinheiro, né? Pedindo esmola. E aí ele pediu pra mim, moço, me dá um dinheirinho? Peguei e falei, eu não tenho. Ele olhou pro Maurício e falou pra mim, pede pro seu pai. Ai, eu ouvi! Hoje eu tava na bicicleta atrás. Não é engraçado isso, gente? É traumatizante, gente! Pergunta se esse garoto recebeu algum... Ficamos sem transar há três meses, por razão disso. Mentira, mentira. Mas podia ter ficado, podia me tramate-se, podia me broxar, gente. Eu encontrei um outro amigo também, não lembra não, no restaurante, seu filho. Não! Ah, é, gente! Um ano! Pois é, é isso. O Maurício tem um filho. O Brian, super fofo, a gente ama. Brian, beijo, 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 beijo. Tá pra aparecer o Matheus, né? Mas... Vou botar uma foto aqui pro olho aí. É, o Brian. O Brian reclamou que não tinha fodei quando a gente falou de como a gente se conheceu e não sei o que. Ah, tadinho! Agora eu tava aqui esse tempo todo aqui, ó. Dá pra confundir como se o Matheus fosse meu filho também, né? Porque eu tenho um galalau de filho. Bom, gente, agora é a minha vez de falar sobre a coisa boa e a coisa ruim. Eu quero a coisa boa primeiro porque faz um carinho no coração e eu fico anestesiado pra coisa ruim. Então, assim, tem a coisa boa e a coisa ruim, né? Mas acontece que, no meu caso, é a mesma coisa que ele falou praticamente, né? O negócio da coisa boa e da coisa ruim. Você praticamente tem que achar um equilíbrio pra coisa boa pode ficar ruim e a coisa ruim pode ficar boa. Mas a coisa boa é que quando você namora uma pessoa mais jovem vai voltar pro lado sexual porque são dois escorpianos, né, gente? Eu acho que não tem um encaixe melhor com uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova essa relação sexual do mais novo chegar com mais fôlego, chegar com mais vontade, com mais apetite. É, mas você mais velho não fica muito preguiçoso, não, hein? Você fala isso, aí o mais velho vai pensar assim, ah, eu posso ficar só quietinho, mas vamos fazer tudo. Eu faço isso? Não, eu não tô falando você, Maurício. Maurício, ele traz tudo pra gente, gente. É, gente, não pode ficar igual lá um dois de paus lá esperando que o mais novinho também faça tudo, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Então, gente, deixa eu acabar de contar que eu vou acabar me arrepender antes de falar que eu quero uma coisa boa que aí pode virar uma coisa ruim também que fica aquela coisa, né, desequilibrada que se você também ficar um num patamar de achando que tem que ter mais, tem que ter mais, outro achando que tem que ter menos, tem que ter menos, vocês não se equilibrarem num, 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 sei lá, numa gangorra sexual aí, pode dar problema também, né? Se você, o outro ficar querendo com muito apetite, o outro não querendo. Isso bem que eu, no nosso caso, acho meio que complicado, não acho, eu acho que é fase, entendeu? Independe muito da idade, né? Porque eu também, quando ele chegou, eu também tava querendo também muito tempo todo, então, sei o que, sei o que lá. E claro, nenhum dos dois pode se acomodar e ficar também não querendo, querendo que o outro faça tudo. Preconceito vai existir. Então, se você é mais jovem, então, se você é mais jovem e tá namorando com um cara mais velho e tem vergonha de apresentar pra sua família ou apresentar pros seus amigos. Que era o caso do garoto, né, do comentário. É, que era o caso do garoto que comentou com a gente. Não, não tem. Não tenha vergonha. Assuma isso, você realmente gosta do cara mais velho. E, vem cá, você vai ter vergonha de estar gostando do cara mais velho porque até me sentou ofendido, né? Não tenha vergonha. Não. Não, porque eu já ouvi, gente. Não, e esse garoto, gente, eu ainda quero falar com você, meu seguidor querido. Pegou e falou que ele tava namorando um cara muito mais velho. Que o cara tinha 32 anos e ele 20. O Matheus seria o cara mais velho. Eu sou esse cara muito mais velho. Da onde que o cara de 35 anos é muito mais velho? Caça de seu rumo, adolescente. Ah, rapaz. Pode se subscrever, é, mentira. Não, continue aí porque a gente tem muito carinho pra você. É, tô brincando, é brincadeira, tá? Mas isso é pra vocês até terem isso como ideia e o que que é mais velho, né? Porque você pode... O que que é velho? Olha aqui, ó, 54 anos. Você pode estar no meu cara mais velho. Mais velho que você. Mas isso não quer dizer que ele seja velho. Não, olha só, faz tudo que o Matheus faz. Ele faz tudo que... Ele faz as mesmas coisas. Eu fico todo do isso no dia seguinte, na semana seguinte, no ano inteiro, né? Então não tenha vergonha porque julgamento vai ter. Mas o povo vai julgar você pela roupa que você veste, pelo cabelo que você usa, por quem você dorme, por estar assistindo esse vídeo, por ser gay, por ser divertido, para combater esse preconceito todo. Se subscribe. Isso. Se inscreve. O dia que eu acertar isso, não vai dar certo. Primeiro, aproveita que o povo vai falar mesmo, porque o povo fala. O povo fala mesmo. O povo fala. É da Ana Carolina essa música. Não tá no ritmo mais velho. O povo fala mesmo. Então aproveita e apresenta o seu namorado mais velho. Mas não quer dizer que ele seja velho, tá? Se ele tiver 35 anos. É isso, gente. Agora você, mais velho, que tá namorando com um cara mais novo, também não tenha vergonha. E o Maurício que vai falar sobre isso. Por quê? Porque vão te chamar de papai e vão falar que você é o pai. E você olha pra cara da pessoa e fala assim. Sou papai. Sei lá, cara. Falaram que é merda. Eu não sei. O Matheus me jogou nessa roupa e a gente tem que responder. E eu só vou agradecer a vocês de terem aturado a gente até agora. A gente quer que vocês voltem. Semana que vem tem mais. todo domingo às 5 horas da tarde. A gente procura fazer esse nosso lançamento. E se vocês chegarem lá pra falar com a gente, mais legal ainda. Porque a gente tá sempre no chat às 5 horas da tarde todos os domingos. É isso aí, gente. Obrigado por aturar a gente porque nem a gente atura. Amor. Muito amor. Se inscreva. Compartilha. Beijo grande do canal. Invertido. É isso aí, galera. Tchau. 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 Obrigado.